Franciele Costa de Oliveira, de 21 anos, conhecia Lucas Gonzaga da mesma idade há pouco tempo. Mesmo assim, decidiu viver com ele nesta casa em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Levou junto a filha de dois anos, fruto do primeiro relacionamento. Eu não queria morar logo com ele, que ela falou pra minha avó, que queria conhecer melhor pra depois se tornar um relacionamento e tal. Só que aí ela teve uma discussão com a minha mãe, por falta de coragem, maturidade, ela não procurou a família e acabou indo morar com esse rapaz. A irmã da vítima, que não quer mostrar o rosto, conta que os parentes acharam a atitude de Franciele precipitada, mas decidiram apoiar. Lucas dizia ser jardineiro e tratava com carinho a enteada. Até então, era um amor de pessoa pra gente, pra família que ficou sabendo, que ajudava ela com a filha, colocou ela dentro de uma casa e que ajudou. Então, a família estava tranquila. Datena, a Franciele morava em Franco da Rocha com o pai. Mas, há mais ou menos dois meses, ela veio aqui pra Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, pra começar uma nova vida. A irmã conta que aqui, ela tinha muitos planos. Quando ela veio pra cá, ela falou pra mim que ela veio pra começar uma nova vida. Porque onde ela morava em Franco da Rocha, ela já tinha separado do pai da filha dela, e já tinha acontecido várias coisas. E aí, ela queria, ela falou pra mim, irmã, eu quero ir pra aí, porque eu quero arrumar um emprego, eu quero alugar uma casa pra mim, eu quero viver minha vida. Mas, com o passar dos dias, Franciele descobriu a personalidade explosiva de Lucas. E começou a se preocupar com o ciúme excessivo dele. Com medo por ela e pela filha, decidiu ir embora. A atitude deixou Lucas transtornado. Vizinhos relataram que houve uma briga, que ele ameaçou a companheira de morte. Franciele arrumava as malas para deixar a casa, mas Lucas não aceitou a separação. O guarda-roupa estava quebrado as portas, roupas jogadas pra tudo que era lado, fraldas da bebê, como que ela não queria ele. Já que ele tinha batido ela na rua, ela chegou em casa e queria dar um basta. Lucas não foi mais visto. A família não tem dúvidas de que ele é o autor do assassinato. Desse jeito, a gente não se conforma. A gente não se conforma. A gente quer justiça, quer que ele seja preso e pague pelo que ele fez.